Agora o TV Fama vai invadir o ateliê do Fabrício Alur, pra você ver como é que um alfaiate trabalha. Isso aí, ele é o alfaiate queridinho das celebridades, pra provar que os homens também estão antenados nas tendências, Nelson. E o terno que ele faz é uma beleza, hein? Hoje o TV Fama vai te ensinar a se vestir como uma celebridade sem você que tem aquelas dúvidas todas. Olha só quem tá comigo aqui, o Fabrício Alur, um dos maiores alfaiates do Brasil. Fabrício Alur já trabalhou com grandes nomes da moda brasileira. Comecei aos 16 anos dentro do ateliê do Ricardo Almeida, aí depois eu fui pra alfaiataria do João Camargo, onde eu era responsável da parte de criação e fazer alguns atendimentos. E lá me saiu uma luz, de acordo com alguns clientes que eu fazia o atendimento, que foram me inspirando, me dando coragem pra montar o meu próprio ateliê. O jovem alfaiate é um dos queridinhos das celebridades, empresários e jogadores de futebol. Vamos dar umas dicas também pro pessoal, antes de mais nada, o que tá mais em alta? A gente vê que tem cores que são mais chamativas. Você deixou esse exemplo aqui pra gente, se as pessoas pedem muito essas cores, ou as pessoas ainda tem um pouco de receio de usar, assim, cores muito chamativas? Hoje, Rafael, o pessoal tá procurando mais cores fortes e vibrantes, por quê? Eles não tão usando mais ganhavatas hoje. Então, nos bancos, o pessoal foi tirado a gravata, advogado hoje, poucos usam gravatas. Então, com essas cores mais fortes, você pode brincar com lenço, com uma calça mais curta. Você pode usar um braser colorido com uma calça neutra. Por exemplo, esse look aqui, eu adoro ele, que a gente tá mostrando, porque a gente pode usar ele numa praia, num casamento, numa festa na praia. E pra convidado, depois ele consegue reutilizar esse terno. Por quê? Ele coloca uma calça branca e esse paletó ficou impecável. Você falou da calça mais curta, igual você tá usando, a gente consegue mostrar aqui. Tem umas regras que eu acho que devem existir. Por exemplo, não dá pra usar calça curta com meia, ou dá? Não, o ideal é você tirar a meia. Ou se você quiser colocar uma meia, coloca uma meia colorida, animada, que tem algum desenho pra justificar. Já que é pra mostrar, tem que mostrar mesmo... Com personalidade. Com personalidade. E esse look aqui também é um look muito curioso, porque a gente tá misturando social com esportivo, né? Esse é um look aqui dentro da alfaiataria que eu faço. Ela é sob medida, então o comprimento fica ideal, todas as partes dela fica legal. Tem um forro aqui que é bem legal que eu coloco o zíper, por quê? Aqui o cliente vai viajar, vai no teatro, ele coloca o passaporte, o cartão dele, fechou e tá seguro. Não tem perigo de perder. Aqui, normalmente, ele coloca o celular e fecha também. Então ele vai tá curtindo o final de semana dele à noite, ou viajando, e seguro também. Não vai ter o perigo de perder as peças deles. Tá aí! Agora que você já pegou essas dicas de cores e combinações, já pode sair por aí como uma celebridade. E aí E aí E aí E aí